E o Facebook Dater chega ao Brasil com recurso para saber se o crush está afim de você. Bom, o Facebook acaba de lançar no Brasil uma concorrente para o Tinder, foi lançado nessa terça-feira, no dia 30. Os usuários da rede social poderão usar o Facebook Dater, que é namoro no Facebook, uma ferramenta para conhecer pessoas, iniciar conversa e construir relacionamentos significativos. A novidade foi anunciada durante uma conferência anual dos desenvolvedores F8 no evento. O Dater criará um perfil separado para os usuários, que ainda que o recurso fique disponível dentro do aplicativo do Facebook, a atividade do Dater não é compartilhada em seu perfil, feed de notícias ou qualquer outra pessoa. Quando entrar no Dater, o usuário vai encontrar sugestões de pessoas com base em suas preferências, interesses e atividades no Facebook. De acordo com a rede social, isso ajuda a conectar pessoas que realmente tenham coisas em comum. Existe uma ferramenta dentro do Dater para que você controle sua privacidade e gerenciar quem pode ver seu perfil. Além disso, os usuários podem configurar a conta que possam ver pessoas com quem não tem amigos em comum. Será possível denunciar ou bloquear outros usuários a qualquer momento? Bom, abre aspas. Queremos garantir que as pessoas tenham conversas autênticas no Dater e por isso o perfil no Dater e no Facebook são associados. No entanto, apenas o perfil sugerido para você e as pessoas para quem você aparecerá como sugestão poderá ver seu perfil no Dater. Fecha aspas. Explicou o Facebook. Bom, como usar o Facebook Dater? Para criar um perfil no Dater, baixe a versão mais recente do aplicativo do Facebook e em seguida vá até o menu Mais. Procure pelo símbolo de coração. A partir daí, crie o seu perfil adicionando fotos selecionadas de suas preferências de relacionamento. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam? Eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo para vocês lerem por completo, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Um forte abraço e obrigado. Um forte abraço e obrigado. Um forte abraço e obrigado. Obrigado.